A mãe de uma adolescente de 12 anos denunciou que seu filho foi vítima de agressões no Escolão do Mocambinho, na zona norte aqui da capital. Ela disse que o menino foi submetido a um batismo por outros alunos na hora do intervalo das aulas. Esse estudante é o João Guilherme Silva, que sofreu socos na cabeça e chutes nas costelas. Em suas redes sociais, essa mãe deu mais detalhes do episódio e disse que o menino que estuda no sexto ano já foi vítima de outras situações desagradáveis nesse colégio. E nada teria sido feito. João tem déficit de atenção e atraso na leitura. Os detalhes desse triste caso, agora na tela do BG Amanhã. O choro é de dor e medo. João Guilherme Silva, de 12 anos, tinha acabado de ser espancado por sete alunos na hora do recreio. Ao chegar em casa, abalado, não conseguia nem explicar para a mãe o que tinha acontecido. Quando você estiver passando por alguma situação, que alguém está falando as coisas para você lá, não fique com vergonha não, você vai estar lá na diretoria. Aí você fala, entendeu? Você está indo para lá e para você aprender, você vai aprender no dia certo. Está entendendo? Vai aprender, tem que ter só um pouco de paciência, viu? João Guilherme estuda nessa escola municipal que fica na Zona Norte de Teresina. Ele teria sido espancado durante uma cerimônia conhecida como batismo, que é um ritual que foi criado por alguns alunos da instituição, onde a vítima deve suportar as agressões para fazer parte do grupo de amigos. O João levou vários socos no rosto e no estômago. Ao tomar conhecimento do caso, a mãe de João Guilherme registrou um boletim de ocorrência. E eu vou a fundo. Acabei de chegar do IML, já registrei BO aqui no 9º Batalhão daqui, registrei também na Delegacia do Menor e Vítima e vou a fundo. E vou a fundo, porque isso é inadmissível, gente. Tem que ser tomada uma providência, meu filho vai precisar de psicólogo, de neuropediatra, porque já está na fila de espera para ele poder realmente fazer o tratamento dele. E agora, com essa questão desse espancamento dele, pelo amor de Deus, até agora eu não tive nenhuma ligação da diretora, eu não tive nem os pais, nem os pais, nem os pais não vieram me procurar e saber por que o filho foi expulso uma semana. E na segunda-feira está lá, de novo, na presença dos pais para assistir aula normal. A mãe do aluno disse que o filho chegou até a ser liberado mais cedo após as agressões. Eu achei estranho, eles me mandaram mensagem dizendo que a criança estava vindo no meio-dia, sendo que o colégio é integral e a criança só sai às 16h30. E aí eu perguntei o que houve, até então elas não me relataram, não me falaram o que tinha acontecido. E disseram assim, eu posso liberar o Guilherme para vir embora? Eu disse, pode, porque ele vai e volta lá da escola sozinho, não tem problema. Aí depois ela pegou e disse assim, tem como você vir aqui no colégio? Aí eu já achei estranho, porque a gente que é mãe, a gente sente as coisas, né? Aí eu peguei, deixei minha filha com minha mãe e fui até ao Escolão do Mocambinho, entendeu? E desci lá, chegando lá na escola. Aliás, aí o meu filho chegou aqui em casa, esperei meu filho chegar. Guilherme pegou e me disse que tinha apanhado. Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que as agressões foram interrompidas por servidores da escola e que levaram o aluno para o atendimento. O comunicado pontuou ainda que a Secretaria desenvolve projetos de acolhimento e orientações contra o bullying e qualquer outro tipo de violência. Além disso, a SEMEC enfatizou que os pais da vítima e dos agressores foram chamados para uma reunião com assistência social e uma psicóloga. Para quem diz que não existe o bullying, está aí mais um flagrante. Semana passada, o caso do estudante Carlos Teixeira, de 13 anos, lá em São Paulo, causou revolta. O menino foi espancado e morreu por conta do bullying praticado dentro de sala de aula, dentro da escola. Agora, aqui, pertinho da gente, em Teresina, o João viveu isso na pele também. A mãe dele, desesperada, revoltada, buscou os direitos dela, fez esse registro de boletim de ocorrência e ela deve mesmo ir atrás. A escola, ela deve fazer algo a respeito. A mãe já fez. Mas, algo precisa ser feito. Olha o trauma que essa criança está vivendo. E não é a primeira vez. O bullying, nós trouxemos aqui esse assunto dentro do Balanço Geral Manhã como especialista. É algo que se repete por um longo período. E ele marca a alma das pessoas. Imagine só essa criança desesperada. Você viu ele chorando? Vários alunos fizeram uma espécie de batismo. Isso é o que? É brincadeira? Não, gente. Isso é crime. Crime dentro de sala de aula, dentro de uma escola. Isso não deve passar ileso, de forma nenhuma. Algo precisa ser feito. Essa mãe tem que ir atrás. A gente vai acompanhar esse caso e a gente quer ver um resultado.